O espaço cultural STJ sediou o lançamento de dois livros, o Direito à Prova Pericial no Processo Penal e Direito e Política Ambiental no Brasil, estudos em homenagem ao professor José Afonso da Silva. O livro O Direito à Prova Pericial no Processo Penal promove uma leitura mais atenta do artigo 158 do Código de Processo Penal, dispositivo que revelaria a existência de um direito à prova pericial. A apresentação da obra foi feita pelo ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, que falou sobre a importância da perícia criminal para fundamentar uma decisão judicial. Nós precisamos, para condenar alguém ou absorver, porque se não tiver provas é absorção, precisamos do devido processo legal e, dentre as possibilidades, a necessidade de uma perícia quando o crime deixar vestígios. E isso, evidentemente, a prova pericial passa a ser um elemento fundamental para o exame pelo juiz penal. Segundo o perito criminal federal e coordenador da obra, Cláudio Saad Neto, o tema demanda uma reflexão mais aprofundada pela doutrina brasileira no mercado de obras jurídicas. Então é importante também essa comunhão de conhecimentos, conhecimentos oriundos da área jurídica e conhecimentos oriundos das ciências forenses, que largotiram todas as demais ciências, medicina, veterinária, odontologia, engenharia, ciências contábeis, economia e por aí afora. O segundo livro lançado no espaço cultural STJ, Direito e Política Ambiental no Brasil, estudos em homenagem ao professor José Afonso da Silva, também teve a participação do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Ele foi um dos 56 coautores. E o meu texto é desenvolvimento sustentável e a via intergeracional, ou seja, a preocupação com as gerações futuras. Nós não temos o direito de deixar para as gerações futuras um meio ambiente pior do que recebemos. É um direito das gerações futuras a construção e a manutenção de um meio ambiente sem retrocesso. O advogado Renan Tamay, um dos coordenadores do livro Direito e Política Ambiental no Brasil, explica que a obra homenageia o pioneirismo e as contribuições jurídicas do professor José Afonso da Silva, especialmente no direito constitucional ambiental. A ideia do livro foi basicamente pensada em homenagear um dos maiores juristas de todos os tempos do nosso país, considerado não só no Brasil, mas fora dele. O professor José Afonso da Silva dá lições não só de direito constitucional, administrativo, mas também direito ambiental. Nós vemos, infelizmente, queimadas e uma série de problemas no nosso país e que a obra busca, de uma forma ou de outra, enfrentar. Música 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 Música